Imagem Interativa E convidei meus parceiros Comprei a bebida, convidei a mulherada Sei que vai rolar Até de madrugada Meus pais tão viajando e a mansão tá liberada Aqui tem Xandão, tem Absolut É tipo o Pemba É o que as novinha curte Piseiro tá garantido Sem ter hora pra parar Ao som do Marco Dênis até o dia clarear Sei que vai rolar Até de madrugada Meus pais tão viajando e a mansão tá liberada Sei que vai rolar Até de madrugada Meus pais tão viajando e a mansão tá liberada Sei que vai rolar Até de madrugada Meus pais tão viajando e a mansão tá liberada Sei que vai rolar Até de madrugada Meus pais tão viajando e a mansão tá liberada No Brasil a festa vai rolar Já passei o zap, convidei meus parceiros Comprei a bebida, convidei a mulherada Sei que vai rolar, até de madrugada Meus pais tão viajando e a mansão tá liberada Aqui tem Xandom, tem a dissolute É tipo o pemba, é o que as novinha curta Piseiro tá garantido, sem ter hora pra parar Ao som do Marco Dênis até o dia clarear Sei que vai rolar, até de madrugada Meus pais tão viajando e a mansão tá liberada Sei que vai rolar, até de madrugada Meus pais tão viajando e a mansão tá liberada Sei que vai rolar, até de madrugada Meus pais tão viajando e a mansão tá liberada Sei que vai rolar, até de madrugada Meus pais tão viajando e a mansão tá liberada Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma